Música Pentele Município Baukau captura suspeito, neve desconfia, soeco socoan e Baukau. Pentele Município Baukau, sabadone captura suspeito, o inicial AB, neve desconfia, soeco socoan e a área Watulete, Sokutirilolo, Município Baukau, e a suspeito, neve residência, área Vila Nova Baukau. Policinação Timócrata, deteta que era, não foi que era, autor, minha aniversão, menina, bebê. Data morreu dia 13 de setembro, 2006, significa dia de 15 anos. Além do suspeito AB, polícia mostre notifica o suspeito manena ingrua, rode submete, bar processo de identificação, tamba desconfia, ameaça AB, usa força, rode soeco socoan. Mas nós sabemos que o mines acontecem ela tem um grandeonto paraacher nuvem pra nós. E o費agogia não temlenmo, eu não tem problema. Mas enormes, eles não conhecem os carotazes e o S Breakday theoretical, não tem problema. Mükigatório mantém paranor da cela no posizione imprescindimou na obra. que vai atos nevê-me xerhal, né? Tanto, eu não vou concluir o processo, né? Por isso, eu tenho a competência do tribunal, né? Não vou fazer ação penal, conforme a decisão do tribunal, vou atos nevê-me xerhal, né? Suspeito a BDADAM, né? A Segura Hela e a Fatin Hakmata que rebocam o rodê-me em processo turmã. Feliciano Venanço Belo, DGEMEN.